Vou apresentar pra vocês agora a banda história daí, se chama Bocadilito, cuida papai, tamo junto e misturado, vai! Então, você quer se divertir? Vamos lá! Atenção. Por que agora? Você vai dançar. Onde é que eu te odeio? Descobre. Onde é que eu te odeio? Onde é que eu te odeio? Mais. Agora, a atenção. Porta de aguarda. Você vai dançar. Uma viagem. Uma viagem. Senhoras e senhores. O bicho vai pegar. Com vocês. Com vocês. Mazinho Moreno. Da boca de letro. A banda mais alegre do Brasil. Cuida. Vamos lá. Vamos, Mazinho. Vai. Mazinho. Música. 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 Brasil, vai, vai, eu vou chamar minha banda pra tocar a música do jegue, eu vou chamar minha banda, olha assim ó, agora todo mundo no facinho do jegue, agora todo mundo no facinho do jegue, essa dança é linda, e boa de dançar, eu tô em Pernambuco, você vai se jogar, agora quem já sabe, vai se saciar, enfina a bundinha e começa a dançar, com um pé no chão, outro no ar, boca de linho, dá você enchar Vai, vai pra cima, các aviРИ Gradilito E a galera, a massa é do rancho, causa o canto, né, essa é a moral Um pé no chão, outro no ar, boca de limpo, vai mandar você inchar Oh, 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 oh Chama! Vai, 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 porra! Chama! Vai, vai! Minha galera, é uma sedição de usar do Belmonte, essa é uma hora Para não, para não, bota, Bíló, bota, bíló, bota, vai, vai, parou por quê, porra, vai, vai Chama! É bola essa bundinha, Doutor, vai! Chama! Vai, vai, vai! É bola, vai! Tá na hora, tá na hora de brincar Bola, pula, boli, boli, é volando sem parar Bola, pula, 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 p É boca de lito com muito amor Ora minha galera massa do rancho Cala o alcante, vai Chama Vai Chama É bola, véi, vai Vai Esse véi, véi Deixa, vai Toma Vai Para, meu sanfonino Vai Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole É volando sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir que não é demais E lari, lari, lari E lari, lari E lari, lari É boca de lito com muito amor E lari, lari, lari E lari, lari E lari, lari E lari, lari E lari, lari É boca de lito com muito amor Agora minha banda vai, Chama Chama Bota pra pressão, meu filho Vai Vai Chama Bora, Chaguinha Repara essa boninha, Chaguinha Rebola, vai Vai Mexe Bota essa guitarra pra chorar, Chaguinha Bota pra chorar essa guitarra Vai Chama Ai Papai Vai 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 Chama 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 Chora guitarra 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 Agora tem a paradinha As menina tão descendo, balançando a cinturinha Nessa festa só vai dar, eu e você Chora guitarra que eu quero mexer Chora guitarra, quero mexer Vai Chora guitarra Chora guitarra Vai Eu já estou ficando cansado Me mandaram essa guitarra chorar Mas se você tá vindo, minha goça Eu mando essa guitarra chorar Chora guitarra Chora guitarra Helio Vai 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 E tá ligby, virou da pano da sereira Essas são sonidos tapados Vai É nesse modelo, viu É no rancho Agora tem a paradinha As meninas tão descendo Balançando a citorinha Nessa festa só vai dar Eu e você Vai, tá no meio, tá no meio, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quero a guitarra, quero mexer Quero a guitarra, quero mexer Eu sigo e da gente é pau, vai Eu já estou ficando, estou cansado Me mandaram essa guitarra chorar Mas se você não ver me arraçar Me mandaram essa guitarra chorar Quero a guitarra, vai Vai, vai, vai Eita banda, vai a folia da canta serena Vai, chama, 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 chama Quebra, vai, vai Vai, até embaixo Estourou papai Estourou papai Eita banda, vai Vai, vai Eita banda, vai Vai, vai Vai, vai Arroi Arroi